Pra ele, opa E se eu passar Pelo mar Achar que eu não me perdoar Pois eu sei que é pra ele Que vai, que vai Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso Som de pé Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso E se eu passar pelo mar Em meus braços é o meu descanso 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 E aí